Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, será que dá pra perdoar tudo? Na Band FM, Quem Ama Não Esquece. Quanto custa o perdão? Quanto vale a pena perdoar alguém e nunca mais viver em paz? Eu sempre achei que as pessoas mereciam uma segunda chance. Mas do que adianta dar essa chance e acabar com a sua própria vida? Eu conheci o Caio lá no bairro onde eu sempre morei. Era um bairro muito simples, de gente muito, muito humilde mesmo. Eu vivia na comunidade com a minha mãe, só eu e ela, já que meu pai abandonou a gente quando ela engravidou. Aliás, ela me teve muito nova, só tinha 15 anos na época e teve que dar muito duro pra me criar. Quando eu tinha mais ou menos a idade dela, eu conheci o Caio. Ele era um desses meninos bem perdidos, sabe? Tinha tudo pra dar errado na vida. Mesmo assim, eu me apaixonei por ele. Modéstia à parte, fui eu que tirei ele desse caminho. Eu fiz com que ele tomasse um rumo na vida. O Caio era envolvido com gente que não prestava, com droga. E por ter se apaixonado por mim, ele resolveu mudar tudo isso. Até pra igreja ele passou aí comigo. Sabe, Júlio, eu não sei o que seria da minha vida se você não tivesse aparecido. Sem nenhum exagero, viu? Ai, Caio, sabe o que eu acho? Eu acho que Deus tinha um propósito pra vida da gente, só pode ser. E eu agradeço todos os dias por ele ter me dado esse presente. A gente foi feito um pro outro. Eu tenho certeza disso. Eu te amo pra sempre, viu? A gente ainda era muito novo. Tinha muito o que viver. Mas a gente realmente sabia que se amava e que ia ficar junto pra sempre. Pouco tempo depois da gente começar a morar, eu acabei engravidando. Claro que foi um choque pra gente. Eram os dois adolescentes, sem condições nenhuma de vida. Mas dois adolescentes que tinham que se virar a partir de agora. Apesar de eu viver com a minha mãe na maior dureza, a família do Caio era muito mais pobre. Então minha mãe acolheu o Caio, falou que ele podia se mudar pra lá na nossa casa, apesar da casa ser bem pequenininha. Assim, de uma forma meio torta, a nossa família começou. Eu, o Caio, um bebê que ia chegar, e a minha mãe. Não, não foi fácil, não. Era muito gasto, tudo muito caro. Mas os amigos acabaram ajudando, o pessoal do bairro fez um chá de bebê, e a gente ganhou um montão de coisas. Minha mãe sempre tratou o Caio bem, porque ela sabia o que ela tinha passado com meu pai, né? E ela não queria isso pra mim. Apesar disso, eu sei que ela se incomodava com a nossa presença lá. O tempo foi passando, as coisas foram se ajeitando, o Caio arrumou um emprego e a gente conseguiu sair da casa da minha mãe. O problema foi que pouco tempo depois, a minha mãe também ficou sem trabalhar e não tinha mais como pagar o aluguel. Então foi a minha vez de oferecer a minha casa pra ela. A minha mãe foi morar com a gente e nunca mais saiu de lá. Eu não achava ruim, ela me ajudava muito com o meu filho e nas coisas da casa também. Eu tive mais dois filhos com o Caio. A gente passou muito perrengue, mas muito mesmo. Passava necessidade, mas eu sempre fui tão apaixonada por ele. Apaixonada mesmo. A gente sempre se deu tão bem. Não era um casamento perfeito, mas era tanta felicidade. Só que um dia, tudo começou a desmoronar na minha vida. A minha mãe, que eu nem sabia que saía, que namorava, nada, não sabia nada, chegou em casa dizendo que estava grávida. Ela não era tão novinha, ela tinha 42 anos. Então pra mim foi um choque muito grande. Como assim grávida? Grávida de quem? Como? Ela não queria falar nada. Só tinha avisado que estava grávida, que em oito meses teria uma nova criança naquela casa. Tá, tudo bem que era minha mãe, que o filho dela ia ser meu irmão, mas, sabe, era o Caio sozinho praticamente que sustentava a casa. Eu tinha certeza que ele ia ficar uma fera quando ele soubesse. Sua mãe o quê? Como grávida, Juliana? Como assim? Ela não tem nem idade pra isso. É, Caio, pois é, ela não quer falar nada, ela não quer falar quem é o pai, ela não quer falar nada. Eu tô chocada também. Olha, vamos, o melhor, deixa isso pra lá, vai. Melhor não ficar forçando ela a falar nada também. A gente acaba dando jeito. Como é que é? Dá um jeito? Você sempre reclama que falta dinheiro? Fala que não sobra um real e minha mãe não trabalha? Você sabe, né, Caio? Você sabe que se a gente não obrigar ela a dizer quem é o pai, vai sobrar pra você, hein? Mas, mas, também, né, tudo bem, Juliana, eu tô te falando pra deixar isso pra lá. Vamos deixar isso pra lá? Melhor, vai. Eu realmente não esperava essa reação do Caio. Mas eu fiquei tão feliz que ele não ficou bravo. Era minha mãe, né? Ela tinha me dado a vida, tinha me criado, tinha feito tudo por mim. Eu não podia, nessa hora, virar as costas pra ela. Eu só queria que ela me falasse quem era o pai, pra que o sujeito ajudasse, pelo menos nos custos. Aquele assunto não saía da minha cabeça. Ficava ali, ó, martelando o tempo todo. Tava tudo muito estranho em casa. Minha mãe, que sempre tinha sido carinhosa, tava fria. E o Caio, cada dia mais grosso com todo mundo. Os dois nem se falavam direito. Até que um dia, eu acordei de madrugada e vi que meu marido não tava na cama. A gente morava num sobrado, então eu comecei a descer as escadas até a cozinha. E aí eu ouvi o Caio e a minha mãe brigando. Eles estavam cochichando, mas deu pra entender. Eu, eu entendi, mas eu, eu não queria ter ouvido nunca. Eu não queria ter entendido o que eles estavam falando. Mas eu ouvi. Eu não tava sonhando. Eu não tava presa num pesadelo. Era aquilo mesmo. Exatamente aquilo. Eles estavam falando baixinho. Dava pra perceber o tom de ameaça na voz da minha mãe. E ela falava, já faz um mês, Caio, já faz um mês. Eu tô esperando, se não... E ele respondia, eu não vou falar nada pra sua filha, eu não vou falar isso pra sua filha. Ela é minha mulher, ela é mãe dos meus filhos. Me falar o quê, meu Deus? Meu coração tava batendo tão forte que eu achei que eles iam conseguir ouvir da cozinha. E aí eu ouvi sair da boca da minha mãe o que eu nunca poderia imaginar. Ela... Ela falou... Ela falou pro Caio, eu também sou mãe de um filho seu. Eu quase caí da escada onde eu tava escondida. Não, aquilo não podia estar acontecendo. Minha mãe, o Caio, juntos, pelas minhas costas e ela ainda por cima grávida. Eu cheguei na cozinha completamente transtornada. O Caio e a minha mãe ficaram brancos quando me viram. Enquanto ele já veio tentando se explicar comigo, a minha mãe só conseguiu soltar um é melhor saber mesmo. Meu Deus, que mulher era aquela? Eu não reconhecia aquela pessoa que eu amava tanto, eu não conseguia olhar pra ela e falar é minha mãe. Eu saí quebrando tudo, jogando tudo pro chão, os meus filhos acordaram e eu tava completamente fora de mim. Eu comecei a bater no Caio e cheguei a pegar uma faca. Só que aí eu vi os meus filhos e... eu caí em mim. Eu me joguei no chão essa hora e comecei a chorar sem parar. A minha mãe... eu nem sei. Eu acho que ela saiu de fininho de casa, foi se esconder em algum lugar, sei lá pra onde ela foi. Eu só não queria que você ficasse sabendo dessa forma, desse jeito. E queria o quê? Queria o quê? Tem jeito bom pra saber de uma coisa dessa? Tem? Como é que vocês fizeram isso comigo? Como é que você fez isso comigo, Caio? Foi uma burrada, Juliana. Foi uma burrada. Eu não tenho nem como me justificar. Vai, fala. Fala. Quanto tempo isso tá acontecendo? Não mente pra mim, hein? Não mente. Tenho o mínimo de decência e me fala a verdade agora. Ah, quase um ano. Um ano que... Um ano que eu tenho esse caso com a sua mãe. É, mano, acho que é isso. Cada vez ia ficando pior. Eu quase desmaiei. Eu não conseguia entender por que eles tinham feito isso comigo. Eu sempre tinha sido uma boa filha. Eu tinha sido uma boa esposa. Uma boa mãe. Por que que eles estavam fazendo isso comigo? Eu não sabia nem o que fazer. Eu não sabia se eu matava o Caio, a minha mãe. Ou se eu me matava. Olha. Foi muito. Foi muito difícil. Tenta se colocar nessa situação. Não era nem essa coisa, sabe? De que eu não me dava bem com a minha mãe. Não era isso. Não era que eu não me dava bem com o meu marido. Era tudo perfeito lá em casa. A gente vivia em família. Bem. Feliz. Mas era tudo uma mentira. Era tudo uma hipocrisia. Apesar de tudo isso, eu e o Caio, a gente acabou conversando por horas. Por horas mesmo. Primeiro eu tava irredutível. Eu mandei ele embora. Eu falei que eu não queria mais ver ele na minha frente nunca mais. Só que aí os dias foram passando e eu fui começando a mudar um pouco de ideia. Eu não tô pedindo pra ninguém me entender, não. Eu não tô pedindo isso. Eu não tô falando que eu fiz certo. Ou que ele merecia o meu perdão. Eu não tô falando nada disso. Mas eu decidi perdoar pelo amor que eu sentia pelo Caio. Pode me julgar à vontade, eu sei. Eu já passei da fase de me importar com a opinião dos outros. Eu perdoí porque eu quis. Eu amava o Caio. Ele era o pai dos meus filhos e sempre tinha sido um bom homem pra mim. Eu quis dar uma segunda chance e ponto final. A gente se reconciliou e eu achei que ia ficar tudo bem comigo e com ele. Com a minha mãe foi bem mais difícil. Sabe, eu sei que os dois erraram, mas... De homem, a gente sempre espera tudo, né? Mas de mãe... Me doeu muito. Me doeu demais ela ter me traído com o Caio. Fora que ela nem fez questão nenhuma de me pedir desculpa. Nenhuma. A verdade é que minha mãe surtou. Ela pirou, ela virou outra pessoa. Ela ficou tão maluca que começou a fantasiar que o Caio era marido dela. Ela ficava tratando ele como namorado. Sei lá o quê. Ela ligava pra ele todas as noites e fazia draminha sobre a gravidez. Dizia que tava passando mal, que precisava disso, precisava daquilo. O Caio não sabia como agir. Mas sempre acabava atendendo, porque afinal... Era filho dele, né? Hoje ela tá de oito meses. Foram os meses mais infernais da minha vida. Eu nem sei como é que eu tô suportando tudo isso. Eu só sei que quando o bebê nascer, vai ser pior. Vai ser muito pior e eu já tô até vendo. A minha vida tá um inferno. Meu marido vai ser pai de uma criança que vai ser o meu irmão. Como é que eu vou proibir que ele ajude? Que ele dê dinheiro? Que ele tenha contato? Não dá. Eu sei que eu escolhi perdoar meu marido. E eu não me arrependo disso, não. Mas eu não sei de onde eu vou tirar força pra aguentar tudo o que ainda vai acontecer. Quem ama, não esquece. Band FM PMI Estamos ganhando tudo o que ainda não vai acontecer aqui. Obrigado.